Música É isso aí, uma verdadeira bomba está rodando em São Luís Dia 24 de setembro, show de Scorpions Isso mesmo, Scorpions, não é cover, não é imitação A própria banda alemã estaria vindo a São Luís Num show no Centro Histórico Num show histórico no Centro Histórico Scorpions em São Luís Hoje eu estou aqui na coletiva de imprensa Do empresário que está trazendo a banda E do promotor da banda também Nem o Camalhão quis ir porque não acreditou Vem com o garoto e o garoto e o garoto tem Vem com o garoto e o garoto e o garoto Tem o Camalhão aqui dentro de São Luís Onde vai começar a ir na escola do Sobreco Até a questão de vestibular já está caindo O dia vai acontecer o show de Sobreco Gostaria que você confirmasse mais uma vez Que você pegava o programa de Levaná A pergunta é que não quer calar Vai acontecer o show de Sobreco em São Luís ou não vai? Vai acontecer o show de Sobreco? Vai acontecer o show de Sobreco? Olha só muita gente se perguntou Muita gente queria saber Scorpions em São Luís Estamos aqui ao lado dele Essa verdadeira lenda já de São Luís Estefano que está se tornando lenda por trazer esse mega show O show mundial e internacional Eu diria mais universal Para São Luís e Estefano De onde vem essa ideia? Essa ideia é tão crazy O sonho de realizar um grande evento Com uma banda que marcou várias gerações Inclusive a minha Agora você não quis falar para mim a questão do cachê E nem vai dizer Mas aí é verdade Teve que vender carro Vendeu casa Vendeu tudo para pagar Scorpion Ainda estamos vendendo algumas coisas Já tem coisa para vender Tem coisa Quem quiser comprar Fala com o camaleão Que eles tem aqui o nosso contato Eu gostaria que você dissesse da sua boca Quem soltou a bomba para São Luís? Quem foi? Pois é, em São Luís O site do camaleão Foi o primeiro a noticiar E gerou esse grande burburinho aí Da vinda da banda em 24 de setembro Galera, já pode comprar ingresso a partir de amanhã Isso, amanhã nas lojas da M. Martã Na holandesa, no Rio Anil Shopping Nós começamos a venda do primeiro lote promocional do show Tem como arranjar uma cortesia para a gente? O camaleão que noticiou o primeiro A gente vai ver um dia Camarote É possível Valeu Estevam, parabéns Obrigado pela presença de vocês E pela divulgação do show Nos encontramos todos lá E olha só, já estamos aqui com o promoter da América Latina do Scorpion Nosso amigo Paulo Que estava dando a entrevista coletiva Agora vai dar exclusiva para a gente aí, Paulo A emoção, a adrenalina São Luís nunca teve um evento com essa grandeza Quando ligaram para você, disseram assim Paulinho O pessoal de São Luís quer trazer Scorpions Qual foi a sua sensação? Primeiro, você já tinha ouvido falar em São Luís ou não? Claro, claro que sim Não mente Nós já tínhamos escutado falar assim Foi levantada uma questão polêmica ali sobre os curvas que fizeram de Scorpion versões de música De forró, tecnobrega, com calcinha preta Sem ninguém, sua ilha vai O que você achou dessa história aí? Falei, nossa, deve ser muito sexy Uma calcinha preta cantando Justine will be you Terminando esse clima gostoso Eu e Paulinho aqui, juntos I close my eyes Você cantou? Ele não sabe a música We hope you enjoy our new album Sting and Detail We're looking very much forward to see all of you on our world tour Get your sing and black out He's out of here! 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 He's out of here!